Estamos aqui com o Wilson, hoje direto da TV Correio, pra dar um recado especial. Cara, tá até de visual novo já pra entrar naquele clima do carnaval. Orla Folia se aproxima e tem um convite especial, né? Alô, Marabá! A gente tá aqui na Correio convidando toda a população pro maior evento do veraneio, que é o Orla Folia 2023. E é com a grande novidade. Eu venho aqui dizer pra vocês que o Abadá vale pra dois dias. Nós vamos ter o Orla Folia dia 22, no sábado e no domingo, grande arrastão, quando terminar a praia, às 18 horas, com a presença da Rebeca Lindicei e cantores da Terra, né? Isso com DJ e com tudo. Arrastão pela primeira vez em Marabá, dois dias de Orla Folia, no sábado e no domingo. Compre seu Abadá, porque tá tudo preparado com muito carinho pra ser o grande evento do verão da nossa região. Isso já é um spoiler em primeira mão aqui da TV Correio pra vocês que estão nos acompanhando na programação. Mas quem quiser se divertir, quem quiser aproveitar com gosto essa festa, tem posto de venda? Tem posto de venda. Nós estamos com posto de venda na Nova Marabá, na Autopeça Fuscão, estamos com posto de venda na Velha Marabá, no Bruno Gelo Quente e no Algélio, na Folha 28 e na Cidade Nova. É só você passar a comprar o seu. Você pode levar sua bebida, mas não pode comprar bebida em garrafa, né? E criança de menor dentro da corda também não pode, tá? Ok, vá lá, vai tá tudo certo. A TV Correio, a Rádio Correio tá fazendo vários sorteios de Abadá. Sintonize, fique ligado porque o verão tá começando. Só tá começando e você precisa. Lembrando, customiza teu Abadá, entra no clima, vem pra essa festa que vai ser demais. Último recado? Vem pra festa, customiza, faz seu sol, vem dançar com a gente, se divertindo. Orla Folia 2023, dia 22 de julho e dia 23 de julho. Encontre o marcado aqui na tela do SVT também. O que é isso? O que é isso? Obrigado.